Oi, oi, amiga! Como é que você tá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Ingrid Diamâncio, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Gente, vocês passaram muito tempo aí pedindo nos comentários pra eu arrumar um microfone, tá? Nem sei usar esse trem, tô super desejeitada, mas se for pra ficar melhor pra vocês, tá aqui meu microfone. Amiga, já chega aqui, dando seu like, tá? Comentando, ativando o sininho, se inscrevendo, porque tudo que eu sei sobre loja online, sobre venda online, eu vou te contar aqui. E o tema de hoje, sem enrolação, é como atrair cliente para o seu site, tá? Para o site da sua loja, pra você poder vender mais. É o seguinte, em todos os meus vídeos, eu sempre recomendo que se você vende online, você não fique só no Instagram, nem só no WhatsApp, Facebook, enfim. Se você vende online, eu sempre falo aqui, você tem que ter um site, tá? Pra profissionalizar o seu negócio, pra facilitar a sua vida, facilitar a vida das suas clientes e vender mais. Em outros vídeos, eu já contei, sim, todos os motivos bem explicadinhos pra você colocar na sua cabeça que você precisa de ter um site. Mas nesse aqui, nesse vídeo especificamente, eu vou te falar como levar clientes pro seu site. Muita gente tá achando, assim, que é só ter um site que vai começar a vender. Muita gente manda mensagem assim, Ah, Ingrid, eu já fiz meu site, mas até hoje eu não vendi. Ah, Ingrid, o site tá pronto, mas tá vendendo pouco. E, gente, não é simplesmente ir lá na nuvem, fazer o seu site e ficar plantada, assim, esperando. Porque as pessoas não vão chegar no seu site do nada, tá? Tem que ter toda uma estratégia por trás, todo um trabalho pra levar as pessoas certas pro seu site. E agora eu vou te falar quais as formas que você tem pra fazer isso. A primeira delas é produzindo conteúdo lá no Instagram e nas outras redes sociais, tá? Se você estudou seu público direitinho, se você sabe onde achar seu público, se é no Instagram, se é no Face, se é no TikTok, se são nas três plataformas juntas, ou se tá em algum outro lugar, assim, em alguma outra rede social, se você já conhece seu público e sabe onde ele tá, você precisa começar a produzir conteúdo dentro dessa plataforma que o seu público tá, tá? Dentro da plataforma, assim, que você quer atingir aquelas pessoas. Então, você vai começar a produzir muito conteúdo de topo de funil. O que que é o conteúdo de topo de funil? Conteúdo de topo é aquele conteúdo que tem mais chance, assim, de viralizar, sabe? Aquele conteúdo, assim, é... Mande essa foto pra uma amiga, marque aqui uma amiga, compartilhe essa imagem ou esse vídeo com uma amiga. É mais aquele conteúdo mesmo pra compartilhar. Aquele conteúdo, assim, que vai gerar identificação nas pessoas e vai fazer com que elas queiram compartilhar, assim, com amigas, amigos, enfim. Então, você vai produzir muito conteúdo de topo de funil pra você atingir, assim, as pessoas certas, né? As pessoas de forma estratégica e pra essas pessoas marcarem outras pessoas, compartilharem, enfim. E assim, você vai conseguir atingir bastante, gente. Então, gente, ó, foca lá nas redes. Produz bastante conteúdo, porque conteúdo é o que há. Eu já falei que rede social nenhuma é vitrine. Ninguém entra em nenhuma rede social na intenção, assim, ai, deixa eu ver aqui agora o que que eu vou comprar. Não existe isso. A pessoa entra lá, assim, pra um momento de lazer, de distração. E quando ela encontra alguma coisa que interessa pra ela, assim, que ela tenha vontade de comprar, é sempre por acaso, sabe? Apareceu, de forma interessante, ela gostou daquele produto e ela escolheu comprar. Mas ninguém entra, assim, visando comprar. Então, produza muito conteúdo, conteúdo, assim, diferente, sabe? Reels, os Reels tão bombando muito. E se você não viu, o Instagram vai começar a pagar os criadores de conteúdo que gravam Reels. Então, se você é lojista e produz bastante conteúdo, assim, de qualidade lá no Reels, vai ser mais uma fonte de renda pra você. Então, aproveita e capricha no conteúdo, gente. Então, agora que você já lotou suas redes, assim, com conteúdo. Qual que é o próximo passo que vai te ajudar bastante? Tráfego pago. Se você não sabe o que é tráfego pago, eu vou te explicar, assim, mais ou menos. Sabe quando, por exemplo, você tá procurando, é... um secador de cabelo? E daí você começa a pesquisar no Google, aí você vai ver resenha no YouTube, e de repente, quando você abre seu Facebook, seu Instagram, abre o YouTube, tá cheio de propaganda, assim, pra você comprar secador de cabelo, cheio de anúncio de secador de cabelo. Aquilo lá, gente, você caiu, assim, num tráfego pago muito bem direcionado, sabe? Então, você precisa aprender a fazer tráfego pago pra atingir as pessoas que podem estar procurando pelo seu produto, tá? Então, independente do que você vende, se você vende produto físico, se você vende serviço, se você trabalha na internet, você sempre tem que investir em tráfego pago, porque ele vai te possibilitar alcançar, assim, muitas pessoas, milhares de pessoas que estão procurando pelo seu produto, pelo seu conteúdo, pelo seu serviço. Então, pesquise muito sobre tráfego pago. Aqui no YouTube tem bastante conteúdo. Lá no Instagram tem o Pai do Tráfego, tem vários perfis falando sobre tráfego pago. É tráfego, gente. Tráfego. Não é tráfico, tá? Não existe tráfico pago, gente. Tráfico é outra coisa que dá cadeia. Então, é tráfego pago. Estuda aí, começa a fazer os anúncios dos seus produtos e serviços que vai te ajudar bastante, tá? Você faz esse anúncio, você pode direcionar as pessoas. Primeiro, você pode mandar para o seu Instagram, porque quando a gente vê algum anúncio na internet de alguma loja, assim, que não é conhecida, sabe? Que a gente cai em algum site que não é conhecido, que não é famoso, pode ser que naquele primeiro momento a gente fique muito inseguro e mesmo que a gente tenha gostado daquele produto, a gente não compre, porque é uma loja que a gente nunca ouviu falar. Então, o que eu te recomendo? Estuda direitinho, mas eu recomendo que você mande essas pessoas primeiro para o seu Instagram, que o link do seu site vai estar lá na sua bio, lógico, né? Eu espero que você já tenha feito isso, mas o link do seu site vai estar lá na sua bio e o que acontece? Lá no seu Instagram é onde você vai humanizar a sua marca, né? É onde você vai dar as caras, você vai aparecer lá, a pessoa vai saber de quem ela está comprando, no seu Instagram também vai ter depoimento de cliente, feedback, foto de cliente satisfeita com o seu produto, usando seus produtos, enfim. Então, quando você manda primeiro do anúncio direto para o seu Instagram, a pessoa vai ver que é uma marca confiável, que é uma loja confiável e como o link do site já vai estar ali na bio do seu perfil, ela já entra no site assim mais segura e confiante para poder fazer a compra dela. Então, eu recomendo que vocês coloquem esses anúncios primeiro para o Instagram, tá? Mas isso já vai te ajudar assim, dar um boom de acessos e vendas lá no seu site. Uma terceira estratégia que você pode usar, gente, coloca uma coisa na cabeça, vocês não precisam escolher uma ou outra estratégia, tá? Vocês podem usar as três, as quatro, as cinco, as dez, todas juntas. Essa estratégia que eu vou deixar agora usada em conjunto também dá muito certo, que é parceria com influenciadoras. Eu vou postar um vídeo sobre isso aqui no canal, mas uma parceria com influenciadoras feita da forma correta. Influenciadora ou influenciador, tanto faz aí o que o seu público mais se identificar, né? Mas funciona muito. Quando a borrou, assim, bombou mesmo, quando a borrou, sabe? Aquele boom da borrou para eu começar a vender de verdade foi por conta de uma influenciadora que me ajudou demais, gente. Sem aquela parceria, a borrou não teria, assim, subido tão rápido igual subiu. Eu não vou falar aqui quem foi essa influenciadora, não adianta perguntar que eu não vou responder. Por quê? Porque aí você já vai estar começando errado, porque você vai começar achando que o que serviu para mim vai servir para você, mas não é. Aquela influenciadora deu certo porque ela atinge perfeitamente o público que eu queria atingir, mas no seu caso você tem que estudar direitinho. no vídeo sobre influenciador eu vou te explicar todo o passo a passo como que você vai fazer essa análise, mas parceria com influenciador também é influenciador? Não, gente. Parceria com influenciador com o i é uma ótima forma de você levar cliente lá para o seu site. Então é isso, deixei aqui essas três estratégias, eu espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado e amiga, ver o vídeo, estudar e colocar em prática, eu vou falar de novo, só o conhecimento sem colocar em prática, gente, sem a ação não adianta. Então se você viu que essas três estratégias, agora você vai pesquisar mais sobre as três, você vai produzir bastante conteúdo, você vai estudar sobre anúncios e tráfego pago, vai ver o meu vídeo sobre influenciadores e identificar qual influenciador ou influenciadora está mais ligado ao público que você quer atingir e vai colocar a mão na massa, você vai praticar essas três estratégias, depois volta aqui para me contar se você gostou, se deu tudo certo, como que foi o retorno. Eu espero realmente que te ajude, lá no meu Instagram eu também posto muito conteúdo, então eu espero te ver por lá. Beijo, até o próximo vídeo.